E aí, nação doteira! Quero uma chance de ganhar pra eles enquanto acompanhem as suas partidas? No nosso canal, cada intervalo é um sorteio exclusivo para o chat! Fiquem atentos porque qualquer um pode ser o próximo vencedor! Basta estar ao vivo com a gente e participar do chat! Então não saiam da live e aproveitem o jogo e boa sorte a todos!